E o destino não quis viver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira Ponto na beleza fria de Maria, vai! E o meu jardim da vida recebou, morreu O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou, morreu O pé agora, segura bem baixinho, um só vocês vão cantar agora, vem! E o meu jardim da vida recebou, morreu O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou, morreu O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou, morreu O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida recebou, morreu O pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Maestro, Maurinho Maestro, Maurinho Dá pra fazer um Chega de Saudade pro pessoal cantar com a gente? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Até o passarinho estaria ouvindo, ó Vamos sambar, vamos sambar! Mais minha tristeza diz a ela que sem ela não pode ser Dizem numa peste e ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de Saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melangolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão De ser milhão de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Bola, Soutier! Vamos na cabeça Vai minha princesa E diz a ela Que sem ela não pode ser Dizem numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só princesa e melangolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos peixinhos A nadar vão lá Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão De ser milhão de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho sem ter fim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim E aí Pesce! 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 Pesce!